O meu material literário é um material que está profundamente ligado às experiências dessa coletividade negra. E é interessante porque talvez essa crítica literária não acredite que a experiência negra que nós, autoras e autores negros, que a nossa experiência e que a nossa vivência possa ser matéria de ficção. Isso é muito contraditório porque nós vamos ver várias obras da literatura brasileira que usam como temática ou que se inspiram, inclusive, nas culturas africanas ou afrodiaspóricas para construir esse texto literário. Eu acho que um grande exemplo é se você pensa em os tambores de São Luís do Montelo, ou se você pensa em Vivo o Povo Brasileiro, ou se você pensa nas obras de Jorge Amado, em que as culturas negras estão presentes como temáticas. Mas quando se trata dessa autoria negra, quando nós mesmos usamos as nossas experiências, as nossas culturas e transformamos em textos literários, é uma passagem mais difícil. É como se um negro não tivesse o direito de criar suas próprias histórias, de falar de suas próprias histórias. Como a ficção não tem esse compromisso com a verdade, e como também o discurso ficcional, no caso dessa literatura que nós criamos, esse discurso ficcional, ele chega justamente cobrindo certa lacuna. O que a história não nos oferece, eu estou falando história, ciência, o que a história não nos oferece, a literatura, ela pode oferecer. Esse vazio histórico, ele é preenchido pela ficção. O que a história não nos oferece, o que a história não nos oferece, é que a história não nos oferece, não nos oferece,